Fala aí cantadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos ao canal Pássaro Cantador. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente aí, tá? Vou deixar vocês agora com o canto de várias aves aí. Lembrando que aqui a gente coloca vídeos com informações bem legais aí, só para o vídeo ficar ilustrativo, ficar informativo. E essas informações nós pegamos aí do site Wikiave, Wikipédia, para ficar informativo e legal. Se você não for inscrito nesse canal, claro, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para todos os vídeos que colocamos aqui, você ser notificado em primeira mão, legal? E aqui a gente colocou assim, a gente fez um vídeo um pouco diferente, para ilustrar aí, para você colocar esses cantos desses pássaros aí de manhã, para estimular o canto dos pássaros, se você mora numa região que tem bastante árvore, você coloca aí perto da janela, aí você vai estimular os cantos aí dos passarinhos que moram aí nas aves perto da sua casa, beleza? Então, fica aí agora com o canto de várias aves aí, bem legal, valeu? E até o próximo vídeo. Ah, e só para lembrar, as imagens que colocamos aqui, os vídeos, não condiz com o canto, tá? Então a gente colocou as imagens aqui, os vídeos, só para ilustrar, porque tem vários cantos aí diversificados, então tem vários passarinhos cantando aí, que está bem legal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.